Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um mercado da bola Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal Deixa esse like marotaço pra tá fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube Ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando Com o seu time e também com o mundo do futebol Então chega de enrolação, vamos começar mais um mercado da bola Vamos falar um pouquinho do Wellington Nen, quem lembra do Wellington Nen? Aquele cara mesmo que começou lá no Figueirense, passou pelo Fluminense, teve uma boa passagem pelo Fluminense Foi vendido pro Shakhtar, voltou pro São Paulo, não rendeu muito bem no São Paulo E voltou lá pro Shakhtar de novo, é um jogador muito rodado, é um jogador muito bom de bola Como todo mundo lembra, o Wellington Nen é um jogador que deu muito trabalho pra todos os times aqui no Brasil Então é um jogador muito bom de bola e é um jogador que tá vendo com bons olhos a volta pro Brasil O Wellington Nen tá querendo voltar pro Brasil aí depois de algum tempo fora O Wellington Nen, ele foi vendido pro Shakhtar Donetsk lá em 2013 Na época o Shakhtar pagou 9 milhões de euros pela compra do Wellington Nen, que custou aí algo em torno de 40 milhões de reais Depois de uma passagem por empréstimo aí pelo São Paulo Em 2017, ele voltou pro Shakhtar Donetsk, ele não jogou tão bem no São Paulo Ele não rendeu o que esperava que ele fosse render no São Paulo E voltou lá pro Shakhtar Donetsk logo no ano seguinte, em 2018 Essa passagem pelo São Paulo foi lá em 2017, e logo ao fim do término do vínculo, ele voltou pro Shakhtar Donetsk O Wellington Nen tem contrato com a equipe ucraniana até o meio de 2020 E o jogador já foi sondado por algumas equipes brasileiras no ano passado Dentre elas, o Atlético, o Vasco e o Botafogo Porém as tentativas não avançaram e o Wellington Nen permaneceu no Shakhtar Donetsk para a disputa da atual temporada Porém, como todo mundo sabe, a temporada lá da Europa, ela acaba no meio do ano No meio do ano, já não tem mais temporada lá na Europa E o Wellington Nen, ele tá vindo com bons olhos aí, essa volta pro Brasil Segundo ele, ele quer retornar pro Brasil, mano Só que ele tem contrato com o Shakhtar até 2020 Então, essa volta pro Brasil, pelo menos neste ano, teria que ser por empréstimo Só que aí, em 2020, o vínculo dele com o Shakhtar Donetsk já se encerra E ele pode fechar com qualquer outro clube Então, pros clubes que estavam interessados no Wellington Nen Os clubes poderiam fazer aí uma contratação por empréstimo, né Até o meio do ano que vem E no meio do ano que vem, o contrato do Wellington Nen já se encerraria com o Shakhtar Donetsk Então, ele poderia fechar com esse mesmo clube Em definitivo, porque o contrato dele se encerraria, né O time não precisaria pagar nada ao Shakhtar Donetsk Até porque o contrato dele haveria acabado E o clube só ressarceria aí o pagamento do Wellington Nen Luvas, enfim, direito de imagem E não precisaria comprá-lo do Shakhtar Donetsk Por isso, essa notícia do Wellington Nen repercutiu muito na mídia nos últimos dias, né As sondagens aconteceram no ano passado Só que com o término dos campeonatos europeus, no meio do ano agora O nome do Wellington Nen voltou muito forte aqui no Brasil, cara Então, ele pode estar voltando pro Brasil agora no meio do ano por empréstimo Só que no ano que vem aí, os clubes podem contratá-lo E ele é em definitivo, até porque o contrato dele já vai estar se encerrando lá na Ucrânia, mano É um jogador que, na minha opinião, é um jogador muito bom É um jogador veloz, rápido, bom finalizador E eu teria... eu contrataria muito fácil no meu time Sério, eu contrataria o Wellington Nen muito fácil Porque é um jogador que fez muito sucesso aqui na temporada de 2011, 2012, se eu não me engano Se foi essa temporada mesmo E ele foi vendido lá em 2013 ao Shakhtar Donetsk Porque ele estava jogando muita bola E chamou muita atenção do Shakhtar Que é um clube que adora brasileiros, como todo mundo sabe O Shakhtar adora contratar brasileiro E ele foi vendido Agora ele está vendo aí com bons olhos aí Esse retorno pro Brasil, esse possível retorno ao Brasil O Atlético Mineiro estava interessado O Botafogo também estava interessado E o Vasco Só que agora, nesse meio do ano Pode ser que surjam mais clubes aí Interessados em contratar o Wellington Nen aí Até o ano que vem Vamos ver nos próximos dias O que vai estar acontecendo aí Com esse caso, o Wellington Nen O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curte, não esqueça de deixar o seu like Que isso é muito importante pra estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do YouTube Ativa o sininho das notificações E assim você vai ficar perdendo tudo o que está rolando E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo